Meus irmãos em Cristo, eu quero saudá-los na doce e confortadora paz do Senhor Dizer da minha alegria, nosso indizível contentamento por poder estar na casa do Senhor na manhã deste domingo Dia do Senhor, onde o povo do Senhor sobe a casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor Nós estamos estudando nesse segundo trimestre da nossa abençoadora EBD Uma série de lições voltadas ao crescimento e o aperfeiçoamento do cristão Do crente, do servo de Deus De repente, isso estabelece para nós uma verdade de pronto, de imediato De que nós estamos salvos, somos salvos em Cristo e por Cristo Porém, a nossa salvação ainda não está devida e plenamente desenvolvida Eis a razão Salvação é algo que eu recebi pela graça, mediante a fé Desde que eu depositei, fé, cri Na obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário E aquela obra, ele é parte de um plano amplo, de um propósito amplo E a gente precisa enxergá-lo dessa perspectiva Agora, estando em Cristo Porque salvo agora, pela fé Eu sou desafiado, concitado Aliás, sou exortado Porque a palavra lá está no modo imperativo Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Filipenses 2.12 Embora a parte B do versículo, vai dizer o versículo seguinte, se não estou enganado De que o poder para fazê-lo vem de Deus Porque é Deus quem nos dá tanto querer como realizar Mas eu preciso participar disto Bom, nesta voga, na proposta desse aperfeiçoamento cristão A vontade maior de Deus para cada um de nós Nós já tivemos duas lições anteriores que De modo muito claro e objetivo Estabeleceu qual é a linha O fio que vai nos conduzir ao longo desse trimestre Estudando essas três lições Vimos que a primeira lição estabeleceu para nós Que tem bênçãos de Deus Nesse plano macro, nesse propósito macro de Deus Mas que eu preciso discerni-las E talvez uma das demandas e das necessidades Uma das maiores necessidades Do segmento cristão E dentro do cristianismo, o segmento evangélico Ou evangelicalista, como dizem aí Para distinguir Alguns pensamentos, alguns conceitos É o de que a maioria das pessoas chegaram a fé Abraçando uma ideia De que na fé e seguindo a Cristo Eles só teriam Bênçãos E vida de alegria Que o sofrimento, portanto, estaria anulado da vida Nós vamos ver na lição de hoje que não Nós não vivemos no melhor dos mundos Aliás, esse não é o mundo que Deus idealizou para a sua criatura Muito menos para os seus filhos Nós vivemos num mundo enfermado Doente Cosmicamente doente O otimista até pode afirmar que vive no melhor dos mundos O pessimista teme que isso seja verdade Eu preciso ser otimista Sem tirar os pés da realidade Porque Ser Encarar a realidade Da perspectiva do plano e propósito Do marco de Deus Me guarda Do cinismo Talvez a atitude A mais Presente No mundo hoje Nós vamos ver aqui rapidamente É o cinismo Próprio daqueles que já se deixaram dominar Pelo pessimismo A alma Inundada de tragédias Por não fazer essa leitura De que é preciso discernir Nesse propósito macro de Deus As suas bênçãos E como elas nos atingem Elas chegam até nós Mas também Encarando a vida da perspectiva Desse propósito macro Desse plano amplo de Deus Somos livres também de cair No outro extremo Que é o extremo da Ingenuidade Tem gente ingênua demais Passo a acreditar Em grandices Em promessas Em Filosofias Em ideologias Em Todas essas ias aí Se o pessimismo Joga a gente no cinismo E nos torna adoecidos O otimismo O otimismo ingênuo Rouba de nós A capacidade de Fazer uma leitura séria Responsável Da vida Na lição de hoje Nós vamos ver isso A partir de José Na vida de José As aulas introdutórias Estabeleceram isso aqui De modo Ou estabeleceram isso aqui De modo muito claro A segunda lição Está dizendo que Deus Cuida dos fiéis Dos seus filhos Mas cuida dentro Desse propósito E aí a lição de hoje Vai tratar para nós Vai trazer a nós Essa ideia de Que a gente precisa Usar a fé Exercer a fé E perceber Por ela E através dela Quais os propósitos De Deus Para a minha vida Para a sua vida E propósitos Aqui no plural Para eu Para mim e você Como crente Para você e eu Como cristãos Precisam ser colocados Dentro do propósito Macro de Deus Tudo o que aconteceu Com José Não foram detalhes Fortuitos Da sua vida Tudo o que aconteceu Com José Foi exatamente Em função De que Não obstante As lutas E adversidades Que ele enfrentou Ali no Egito E até antes Do Egito Na própria família Foram encaradas Foram Percebidas Entendidas Entendidas Dentro de um plano Maior De um plano Macro Porque isoladamente A vida Às vezes Não faz sentido E nós vamos ver Aqui algumas Cosmovisões Que a gente precisa Enfrentar E também Para encarar A nossa fé Como uma Cosmovisão A está definida Aqui na lição Se a gente Não perceber Que Deus Tem um plano E um propósito Soberano E que a sua Vontade Se fará Se consignará Em algum momento A vida Escute o que eu vou dizer Pode tornar-se Uma piada De péssimo Mal gosto Tira Deus Da cena geral E eu e você Não passaremos De um cala Normal Na face lisa De um universo Silencioso E sem sentido Tira Deus De cena Para você ver O que vai acontecer Olhado Dessa perspectiva Meramente humana Horizontalizada A vida Que Não tem sentido Talvez Foi esta Angústia Ora talvez Certamente Foi esta Angústia Que tomou conta Do coração De Salomão Maior homem Pelo menos Do período Bíblico Ele foi Analisando A existência Humana Da horizontalidade Do naturalismo Da perspectiva Da filosofia Naturalista Tudo é uma vaidade Tudo é um vazio Tudo é vão Tudo é Sem sentido Eu não vejo Sentido As coisas Não se encaixam E as vezes Faltando Essa percepção Do plano Macro De Deus A gente Se deixa Esmagar Pelo senso Da derrota Quando não Cínicamente Pessimista Passamos A culpar Deus Portanto Porque as vezes Coisas Ruins Acontecem As melhores Pessoas Do mundo E coisas Boas Podem Acontecer As melhores Pessoas Do mundo As piores Pessoas Do mundo Coisas Ruins Acontecem As melhores Pessoas Do mundo E coisas Boas Podem Alcançar As piores Pessoas Do mundo Olha José aqui Você sabia que José dos 54 principais personagens da Bíblia José é o único Isso é o que eu estou dizendo O único Que a Bíblia não registra dele nenhum defeito Humanamente falando, sem compreender o porquê de tudo A questão é o porquê Eu não passaria e você também não desejaria passar por onde José passou Não é? Mas a vantagem, a bênção de Deus quando entendida dentro dessa perspectiva A gente passa a entender aqui algumas coisas Olha aqui A lição de hoje nos coloca Uma verdade suprema Que é parte inerente, constitui o arcabouço, a essência da nossa fé Que o justo sofre E sofre exatamente por não estarmos vivendo no mundo que Deus idealizou vivêssemos E já que está tratando aqui de cosmovisão São quatro as principais cosmovisões Desse nosso tempo Mas abre a sua revista aí Vamos definir conforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira O que que é uma cosmovisão? Depois vamos conceituar também filosoficamente Que não está aqui necessariamente aqui na lição Lá no item 1.1 da sua lição está dito assim Segundo ou conforme o dicionário Aurélio Cosmovisão é concepção ou visão de mundo Alguém pode até dizer Pastor eu não tenho cosmovisão Você tem Você não sabe é que tem Mas você tem Conscientemente ou não Você vive dominado Por uma escala de crenças, valores De moralidade, de ética, de valores religiosos, espirituais Que são partes de alguma cosmovisão E sabe amado A gente compreende dessa história de José Que nem tudo que acontece na nossa vida É da vontade de Deus Mas nada que acontece pode frustrar a vontade dele Bendito seja o nome do Senhor As cosmovisões vão Conscientemente ou não Determinar qual é o nosso entendimento da vida Tem pessoas que dizem assim Alguém Num Dertial Assalto Morre prematuramente Às vezes até entre nós Alguém chega e diz Não, mas isso está na vontade de Deus Para ele Ei Nossa cosmovisão não admite Isso como fatalista Como determinista O governo de Deus O agir soberano de Deus Se faz por meio da providência Divina Que age na história humana Muitas das vezes Essa providência Se nos apresenta Assim com uma cara muito feia Uma cara carrancuda Coitado do Jó O diabo um dia O diabo um dia usou desafiar a Deus Falou Oh Deus Aliás foi Deus que perguntou para ele Você viu lá o Jó O meu servo Jó E Deus dá algumas Um testemunho pessoal dele Assim Dando quatro qualidades Homem reto Justamente a Deus Que desvia do mal O diabo lançou para ele Também puderam O Senhor encheu ele de bens Ele só tem bênção da sua parte Sabe o que Satanás está dizendo Entre linhas Que nenhum ser humano Agente livre e moral Consegue Amar a Deus Sem algum interesse Ou ele está com medo De cair lá no No inferno Ou está com muito interesse De chegar no céu E pegar uma lasquinha do ouro Que tem por lá Um crente fiel Chegou a dizer Senhor Se eu te sirvo por Medo do inferno Permita que eu caia lá E queime por toda a eternidade Se eu te sirvo Por mero interesse De chegar ao céu Fecha minha porta E os portões celestiais E não permita Que eu chegue aí Mas se eu te sirvo Por amor Permita que eu vá Para a tua casa Para que eu possa Contemplar a beleza Do Senhor E viver toda a eternidade Adorando o Senhor Amando a ti Por aquilo que tu és Isso tem ressonância Na Bíblia né Salmo 27,4 Davi delimitou E ele tinha tantos interesses Certamente Tantos desejos Mas ele delimitou Bem e falou Uma coisa Como que eu ia dizer E essa por si só Me basta Uma coisa Eu peço ao Senhor Peço no presente E vou buscar Permanentemente Que é o verbo buscar Está no futuro E a buscarei E o que é que você quer Davi É que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Todos os dias da minha vida Para contemplar Permanentemente 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 Olha Samuel Você está muito iradinho Você está muito iradinho Abandona a ira Deixa o furor Faz o seguinte Davi Deleita-te em mim Deixa eu tornar-me a razão maior da sua vida Deleita-te também no Senhor E Ele satisfará o desejo do seu coração Por que que ele fez essa promessa? Que o dia que o Senhor for o meu maior deleite Tudo vem junto E eu não vou buscar mais nada Senão Ele Por isso que ele fala O versículo 5 lá Entrega o teu caminho ao Senhor Tem uma versão portuguesa aí Que diz E Ele tudo fará Mas lá no texto original Aliás a Bíblia aqui do Rei Tiago Estou usando essa versão aqui hoje E a mesma Almeida corrigida Almeida contemporânea Almeida século XXI Vai dizer Entrega o teu caminho ao Senhor E o mais Sabe o que Deus está dizendo? Davi você não dá conta de lidar com as questões do mundo Rapaz Deixa que eu cuide dessas coisas aí Que você não dá conta Entrega o teu Para não possesivo da segunda pessoa do singular O teu caminho para mim Deixa o resto que eu cuido Porque senão você vai virar irado mesmo Você vai morrer irado E você não vai dar conta de mudar o mundo Agora entrega o teu caminho para mim Deixa eu tornar a alegria da sua vida Isso é maravilhoso irmão E a gente compreende mais a vida Quando a gente entrega A nossa vida nas mãos daquele que é soberano Podemos até não saber o futuro Mas a gente sabe na mão de quem o nosso futuro está Isso basta Eu sei nas mãos de quem Meu futuro está Não sei o que me reserva amanhã Mas eu sei que no meu hoje Deus está cuidando do meu amanhã E do meu futuro E eu vou me inserir dentro desse propósito maior E vou continuar avançando Mas aí antes de aplicar aqui essas verdades Eu preciso entender Vamos aprender também nessa lição Que as adversidades Da vida Não impedem o legítimo exercício da fé Eu até mudei um pouquinho a temática dessa lição Eu disse o propósito amplo de Deus E o exercício da fé pelo crente Porque a gente pensa o seguinte É muita gente preocupada do Senhor E até consultando alguma Eu não sei Entre nós não tem Lá fora é que tem Mãe de Ná Mas às vezes aparecem algumas mães de Nóra Por cá também né Sujeito vai lá e vai para a fila O que é que Eu vou por aí afora Na semana eu falei Quais todos os dias da semana Quais todos os dias da semana E a gente olha para a pessoa Ela fala assim O que é que Deus te mostrou da minha vida A pessoa está achando A gente virou cartomante Que a gente tem Que Deus vai dar os detalhes da vida dele Assim minimeticamente Não vai não irmão A gente pela fé Tem que dar um passo no escuro Às vezes Deus vai Como falou para Paulo Paulo numa visão uma noite Falou Te importa Que compareças Perante César em Roma Agora o modo como Você vai chegar lá Não vou revelar não Porque senão você vai até desistir Tem tempestade Tem cobra Tem gente que vai te perseguir Então Eu só tenho uma vontade Que é macro Você vai chegar lá Diante de César Agora Uma maneira O meio Você vai andando Passo a passo Isso é fé 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 não é acreditar Em Deus Em função das facilidades Da vida Fé é continuar Criendo Apesar das adversidades Da vida Que Deus vai Efetivamente Olha um dia Cumprir seu propósito Maior Então A gente tem que inserir aí Meu irmão Mas Tem um item da lição aí Deixa eu dizer mais Viver a fé Da perspectiva Que a Bíblia nos coloca Nesse processo de crescimento E aperfeiçoamento espiritual Implica Compreendemos A amplitude Eu quero chamar a atenção Com essa palavra aqui Amplitude Que é ela que vai nos ajudar A entender o que é Uma cosmovisão Nossa visão Está muito Departamentalizada Muito privatista A gente perdeu De vista A floresta E fica esbabacado Com a árvore A floresta É maior que a árvore Tem um plano macro A maioria dos crentes Nessa cultura De evangelicalismo Neopentecostal Especialmente Está atrás assim Senhor Porque já aprendeu Consultar o horóscopo Agora virou crente Não é muito bom O crente consultar o horóscopo Aí ele fala Jesus Fala comigo Nessa manhã Mas eu preciso E ele nunca procura Conhecer a amplitude Ele não quer Perceber que É o amplo É o maior Que dá validez Às partes Ao menor E aí meu irmão A amplitude Dos propósitos De Deus E sobretudo Percebemos As cosmovisões Anticristãs Que existem Em nosso tempo Ou nos nossos dias E admitirmos Que a cosmovisão Cristã É uma resposta Clara Objetiva Satisfatória A tudo Que está envolvido Na existência Humana Nós vimos O que é Cosmovisão Essa palavra Foi usada A primeira vez Pelo maluco Chamado Manuel Kant Um filósofo Racionalista Que causou Uma dificuldade Para a fé evangélica Especialmente A teologia alemã Volta ao Xang Porque alemão Fala assim Meio bravo Gritado Parece que ele está Brigando Quando ele está falando Volta ao Xang É É cosmovisão Que foi Invertida Para o inglês Chamada World View Visão De mundo Percepção De mundo O que é que nós Percebemos do mundo Quando eu não olho Quando eu não tenho Essa cosmovisão Cristã Para por ela E através dela Avaliar o que acontece A minha volta E exercer A minha fé Como lente Que me ajuda A enxergar Para além Das necessidades Eu me torno Conscientemente Ou não Cativo de outras Cosmovisões E elas são Quatro atualmente Eu vou só dizer Rapidamente E vou passar A aplicação E encerro Quais são elas? Primeiro Humanismo naturalista Ateísta É um trinômio mesmo Aqui E ela já tem Influenciado muito E eu vou dizer Com muita tristeza Mas com muita Responsabilidade Ela tem influenciado Exageradamente E para o mal Grande parte Da cristandade Ocidental Desses últimos 150 120 anos Quando Paul Tillich E olha que eu tenho Muito material do Tillich Lá na minha biblioteca Ousou afirmar A morte de Deus Deu início Ao movimento Teológico Chamados Teólogos Da morte De Deus Mais tarde Aí veio No ramo mais secular Frederick Nietzsche E outros ateus E outros ateus Se Deus não existe Nós caímos No nuilismo Se Deus não existe Não tem moralidade alguma Se Deus não existe Não tem Não tem referencial nenhum Então Anarquia total É o que nós estamos vivendo hoje A segunda Cosmovisão Secular Ou Do nosso Do mundo hoje Do mundo atual O deísmo secularista O que é o deísmo? É uma Crença Quase que Religiosa Filosófico Também Filosófico Religiosa Que diz que a gente Precisa de Deus Como relojueiro Causa Primeira das coisas Porque Nenhum louco Ou maluco Vai sustentar Por muito tempo A tese De que Toda essa Multiplicidade De fenômenos Existentes A nossa volta Tanto no macrocosmo Quanto no microcosmo Ter uma inteligência Tão absurda Que acreditar Que isso tudo Veio pelo acaso De energias Jogadas ao acaso Exige mais fé Do que ser crente Em Jesus E em Deus Norman Geisler Escreveu um livro Achei interessante Norman Geisler Alve Plantinga Até teve um aqui Recentemente Um desses maiores Apologistas Do nosso tempo Hoje Teve aqui em Anapos Recentemente Lá numa Numa palestra No seminário Pentecostal Do Brasil Central Lane Greick Lane Greick E Alve Plantinga Tiveram um debate Em Harvard Em Alley Em Oxford Com aquele maluco Que morreu recentemente Aquele tortinho Assim que me chamava Dawkins Ele escreveu O delírio de Deus Plantinga escreveu O delírio de Dawkins No seu livro Não tenho fé suficiente Para ser ateu No mangá Chegou a dizer Admitir A medida que a cosmologia A astronomia Olha Estuda e percebe O grau de inteligência Que tem Cada detalhe da vida Acreditar que surgiu Para o acaso É ter fé suficiente Para acreditar Que num ferro Velho De fuselagem De avião Vai sair Um liajete Novinho Em folha Montada Cada segunda-feira E voando sozinho Se você tem fé Para isso Parabéns Você tem muita fé Tem muita fé E o deísmo É a crença Que dominou a Europa Eu vou dizer Só para nós Aqui nessa manhã A partir do deísmo Construir outras visões Você sabia Não vai aqui Uma crítica Apenas uma constatação Que o espiritismo Vem dessa tendência Quando O Alain Denizade Ripollité O médico francês Que virou Alain Kardec Que em 1850 Portanto Na metade do século XIX Sistematizou Essa teoria Partiu disto A gente precisa Manter Deus Em algum lugar Na estratosfera Na transcendência Na inacessibilidade Do seu ser Agora não importa Com nada aqui Ele não vem salvar Não vem julgar A gente precisa dele Como motor imóvel Como causa primeira De tudo quanto existe Porque ninguém Andando por uma estrada Deserta E numa Ou numa selva Que sabendo Que ninguém Nunca passou por lá Se encontrar um aparelho Desse aqui Da Apple Um iPad Geração 3 Sozinho Não vai imaginar Que aquilo surgiu Pelo acaso Porque a inteligência E a tecnologia Existente Nesse simples aparelho Pressupõe uma mente Mas então A gente precisa De evocar Deus Quando for necessário A terceira e penúltima Cosmovisão É a cosmovisão Animista Espiritualista E panteísta Pastor O que é que isso Tem a ver conosco O que é o animismo O animismo É a primeira Forma de religião Do mundo Claro Eu e você Aliás Eu e você não Você e eu não Nós temos Informação científica E nós não somos Barata tonta Nem cabeça de alfinete Somos o povo de Deus E temos as escrituras Revelação de Deus Mas os povos Do mundo antigo Os chamados Povos pré-científicos Eles não tinham Explicações Para os fenômenos Da vida Dava um trovão Primeiro um raio Porque o relâmpago É luz E a luz É mais veloz Do que O som Tem um trovão Ele não tinha explicação Ele começou a chamar Aquilo de Deus Animismo É a forma de religião Que diviniza A natureza Pastor O que tem a ver com a religião Tem tudo a ver Muito da defesa Da ecologia atual Tem por trás O animismo Panteísta A crença de que Você não precisa Buscar Deus Fora da realidade Deus é tudo E tudo é Deus Agora você precisa É criar Uma certa visão Espiritualista Espiritualiza tudo Tudo tem uma alma Porque tudo quanto existe É a extensão Da alma eterna Olha que desgraça É essa irmão Que eu e você Quando morremos Nós seremos Absorvidos Na alma eterna E daí Um rio tem vida Tem alma Uma rocha Tem alma E isso é o animismo Panteísta Guardado as devidas Proporções Exageros Da minha parte O reflexo Dessa cosmovisão No nosso meio Hoje É um espiritualismo Mítico E me perdoe o adjetivo Indecilizante Estupidificante Um espiritualismo Eu não estou falando Espiritualidade Estou falando Espiritualismo Que pede Para a gente Abrir mão Da razão Né? Não A razão Humana Não gera fé E nem o conhecimento De Deus Mas onde quer Que encontrarmos A verdadeira fé E o conhecimento Que provém De Deus Necessariamente Teremos que encontrar Uma certa Racionalidade Cuidado com o Misticismo Irmão A minha relação Com Cristo Com o Espírito Santo É mística Mas eu não sou Misticista Gente pensa assim Não, agora Na intensidade Do arrepio É o que eu desci Da minha vida Para com esse negócio Nós temos uma Um padrão Nós temos uma palavra E por último Que é a nossa Cosmovisão Chamada Teísmo Bíblico Cristão Que é a Cosmovisão Cristã Por que Teísmo? Teísmo Vem da palavra Deus Feos É Uma construção Ampla Para nos fazer Entender A amplitude Dessa revelação Tal qual Nós a temos Aqui na palavra De Deus Dando Resposta Coerente Consistente Plausível Ao que acontece No nosso mundo E aí eu trouxe Para quem Interessa Apóstolo Eu sei que nem Todos gostam De ler Mas pode ser Que algum Servo de Deus Queira ler Tem um livro Aqui ó Escrito a seis mãos Cosmovisão Cristã E transformação Especialmente Os universitários Os jovens Que estão transigindo Da educação média Para a educação Universitária Precisa ler isso Aqui Porque a cosmovisão Que domina o nosso País hoje Por causa Não fique batendo Na periferia Homoafetividade Homossexualidade Essas coisas É perder tempo É bater em ferro Frio Você tem É que A luz das escrituras Construir uma cosmovisão Que dê resposta Ampla A essa mentalidade Que domina lá Aí por faltarmos Embasamento No nosso povo Aqui Quando ele chega Lá na universidade Que essas palavras São muito técnicas Esse enoque narigudo Vem pra cá Porque eu falo Nessa terminologia Até parece que ele é pedante E esse negócio todo Não é não É porque eu pretendo Ser profeta de Deus E a minha O meu compromisso É com essa geração A do passado Já ficou Outros homens de Deus Fizeram seu trabalho A minha responsabilidade É com essa geração E o que domina O nosso tempo São essas cosmovisões Antideus Materialista E que está Desconstruindo Nossos valores Mais caros Quanto ao significado Da vida O sentido Da existência E os valores Morais Que a Bíblia nos coloca E a gente fica batendo Na periferia Pastor Jonatas Eu acho inútil Pode ser uma imbecilidade Minha Porque de vez em quando Eu sou imbecil também Aliás Não é só de vez em quando Quase sempre Eu acho inútil Um pastor sério Admitir para um debate Lá numa televisão Porque ele nem pergunta Qual é a motivação Qual é a linha editorial Do programa Vai pra lá Pra que gente? Pra que Iniprograma Discutir essas questões Com um negócio De chimenes Aquilo é Cabeça oca É perder tempo É enxovalhar Pra que No programa Do ratinho Lá no boteco Do ratinho Falar de Bíblia Não vai não Irmão A linha editorial Do programa Não valoriza A seriedade Da nossa fé Dos nossos valores Então pra que Eu sentar lá? Agora Se for um programa De um debate sério Com âncora Que entenda minimamente De filosofia De teologia De vida De sociologia E tudo que diz respeito ao homem Eu posso ir lá Vou colocar a posição lá No ano passado Eu participei de um debate aí Na área de filosofia No curso da UFG Reuniu-se lá perto Num auditório por lá E o negócio Fedeu o chifre que amado Não é? Porque a minha fé Como cosmovisão Teísta cristã Tem que ter resposta Nem sempre a resposta final E definitiva Mas tem que ter explicação Pra entender Mas gente Já partindo pra conclusão A nossa cosmovisão então Pra confrontar essas outras cosmovisões É o teísmo cristão É a cosmovisão cristã É a compreensão ampla Que eu e você Temos de mundo De vida Como é que nós encaramos o mundo? Aí tem alguns valores caros aqui Eu parto do princípio Que Deus é o princípio Por isso que a Bíblia diz O princípio Como é que está no Gênesis 1? No princípio Criou Deus Porque a partir de Deus Tudo Antes de Deus Nada E que esse Deus É um ser infinito Transcendente Majestoso Mas também é pessoa Pessoal Bondosa E graciosamente Ele veio se revelar Primeiro nas escrituras Depois Vem mostrar a sua face Na cara de Jesus De Nazaré Oh bendito seja o nome do Senhor Eu tenho dito aqui Para os amados irmãos Eu penso que nós Por não compreendermos Essa visão ampla Isso que é a cosmovisão cristã Nós perdemos a capacidade Inteligente Eu vou mudar a palavra inteligente E vou mudar de adjetivo Para um adverma A capacidade de Inteligentemente Explorar A encarnação de Deus Em Jesus de Nazaré Me perdoe a franqueza Discurso sobre Deus Dessa mundo espiritualista Panteísta É quase um discurso idiota Que a diferença entre Todos esses índios espiritualistas Que aquela Europa Que durante o século Terminou o século XIX Iniciou o século XX Anunciando a morte de Deus Que tudo era matéria Viu que deu com os burros na água Aí para não admitir O Deus da Bíblia Passou a crer em deuses O alimento Não acredita que Jesus é salvador Mas antes de ir para o trabalho Todo dia ele abre o jornal E lê o horóscopo Esparrama reza na cara E crê em doende E crê em esse troço tudo É um paradoxo O cara não quer Ouvir uma exposição Inteligente do que é As verdades da fé Mas crê nessa baboseira E aí o elemento distingue Distingue o cristianismo Como cosmovisão De todas as outras É o fato que só o cristianismo Tem um Deus encarnado Emmanuel Deus conosco Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Minha alma enche-se de alegria Meu Pai do céu Eu tinha perdido esse livro E emprestei Quando a gente perde uns livros aí Emprestado Está em boas mãos Mas não devolve Aí eu tinha um livro lá na biblioteca Mais do que um carpinteiro De Alan Richardson Dom Richardson Compre esse livro A gente precisa voltar A encantar com Jesus Outra vez Mais do que um carpinteiro Ninguém nasceu Como Jesus nasceu Ninguém viveu Como Jesus viveu Ninguém morreu Como Ele morreu Ninguém ressuscitou Como Ele ressuscitou Jesus é singular Ele não é meramente Um psicólogo Ele não vem atender Nessas cidades imediatas Ele não é palestrante De autoajuda Jesus é o verbo encarnado O Deus conosco Que se tabernaculou Para chegar perto de mim E de você Já parou nisso? E em função do que Ele fora E do que Ele é O mundo nunca mais Foi o mesmo Depois que Jesus passou para cá Por aqui Morjane Nunca mais foi o mesmo Aleluia Nunca mais foi o mesmo Ele falou lá em João 2 e 32 Que quando Ele fosse levantado Da terra Ele disse A todos atrairei a mim Aleluia Aleluia Alguém que teve uma vida Tão curta Meros 33 anos e meio De existência De atividade Apenas 3 anos e meio Mas ninguém impactou mais A história deste mundo Do que Jesus de Nazaré Ele teve até uma vida curta Mas a vida dele Não foi pequena Não importa ter uma vida curta A vida só não pode É ser pequena Tem gente que vive 100 anos Mas a vida continua Diminuta e pequena O crente não pode Ter vida pequena Pode até ser curta Mas pequena jamais Aplicando aqui Eu encerro Então Para exercer a nossa fé A gente precisa entender Que o nosso mundo É dominado por essas cosmovisões E a cosmovisão cristã Convida Os homens Especialmente os crentes A viverem em conformidade Com a verdade Ou então Enfrentar As consequências Por que que a verdade Está morrendo aí No cada falso Por que que o erro Está sempre no trono É porque Nessas cosmovisões Antideus Não existe mais verdade E os homens Estão vivendo Como se não Tivesse consequência Olha os irmãos do José Eu acho que José Ele estava inserido Nesse plano E ele agiu Pastor João Dantas Que parece que ele foi Mal demais Aquele menino Mas é da cosmovisão cristã Não oferecer perdão Sem antes Diagnosticar o mal Sabe por que que a nossa sociedade Vai mal? E até muitos movimentos Evangelhos estão cheios de gente Aderida Mas não convertida E a nossa Nossa presença na sociedade Não está fazendo muita mudança Porque a gente acha Que qualquer erro Não tem consequência Tem irmão Tem Eu vou dizer mais Pela compreensão Bíblico teológica Da antropologia E dentro da antropologia A ideia Do pecado Não como o ato Que eu pratico Mas como Pecado Como esse adoecimento Que afetou todo mundo Cada ato de pecado Que o pior pecador E fora comete Tem consequência Inclusive para mim Porque eu e você Vivemos no mesmo mar Navegamos no mesmo mar Bravil Tudo que alguém faz de errado Tem consequência para mim Porque ninguém peca isoladamente É por isso que a luz da Bíblia Pecado não é uma coisa que eu faço Pecado é uma condição Que enfermou o universo Por isso que o cristão Sonha com a nova Jerusalém Eu já citei aqui John Milton escreveu Paradise Lost Paraíso Perdido Vê esse livro Nós somos seres expulsos de casa Porque lá E Deus bondosamente falou Eu vou tirá-los daqui Porque senão eles vão lá Na árvore da vida E comem da árvore da vida E vai viver o resto Em pecado Expulso daqui E a Bíblia diz que Colocou querubins com espada Para vigiar o caminho da árvore da vida Por isso que eu e você Conscientemente ou não A luz da Bíblia ou não Ideologicamente ou não Filosoficamente ou não A sociedade sonha O mundo sonha Com a sociedade ideal Com a cidade perfeita O que não acontece aqui? Tem um sistema político Necessário Legítimo A gente tem que participar E monta as coisas E tal Tal a gente acredita Mas de repente Dá com os burros na água Porque quem está por trás Também é adoecido Foi por isso que Platão Escreveu lá No passado da República A tentativa de construir A ideia de uma sociedade perfeita Depois de Platão Veio Santo Agostinho Escreveu Cibitatis Dei A cidade de Deus Mais tarde veio O que? Thomas More Escreveu a utopia É o sonho idealizado Do homem De chegar A sociedade perfeita Depois veio Francis Bacon Escreveu A Nova Atlântida Mas a Bíblia diz Que esta cidade Chama Nova Jerusalém E ela não é feita Aqui Ela desce do céu Porque aqui Ninguém tem capacidade De fazer Gente E essa Essa cosmovisão cristã Nos faz entender Como os irmãos De José A duras penas Tiveram que entender Que O erro tem consequência Olha aqui Eu fico olhando Estava estudando Do capítulo 41 De Gênesis Ao 45 Para preparar Essa lição aqui Eu encontrei lá Inúmeras vezes Em que José Falou Deus Foi Deus Que interpretou Seu sonho Deus tem pressa Contra isso Faraó Foi Deus Que me enviou Sabe o que José Está dizendo José exercia a fé E foi vencedor Apesar e a despeito Dos sofrimentos Porque ele entendeu Que detalhes Da vida dele Inclusive sofrimento Só tinham sentido E significado Dentro do plano Amplo de Deus Amém Ele entendeu Que detalhes Que os detalhes De sua vida Mesmo os mais Desfavoráveis Estavam levando A cabo O grande Plano E o propósito De Deus Meu irmão O dia que a gente For tomado Dessa consciência Nós vamos olhar Os olhos Erguer os olhos Usar a lente Da fé E perceber O nosso bispo Falou isso aqui Na ceia Com relação O que está acontecendo Com esse país Deus não explica Todos os detalhes Não meu irmão Mas Deus está agindo Agora Não seja místico E ele até falou Aqui um dia também Não sei se foi Na reunião de obreiro Quando alguém Que representa O Ministério Público Federal Vai fazer jejum Para poder Não Não precisa fazer jejum Para poder o elemento Não Se é criminoso Basta cumprir a lei E pronto O problema nosso É que a gente Ou está no misticismo demais Ou no racionalismo demais Não precisa não Fica em pé Eu vou encerrar Eu tenho um palavrão Esquisito aqui E eu não dou quanto Falar mais não Olha meu irmão Se não levarmos em consideração Os propósitos amplos de Deus Não conseguiremos exercer Uma fé triunfante Pois isoladamente Os sofrimentos enfrentados Pelo servo de Deus Não fazem sentido algum Mas quando olhados Da perspectiva Dos propósitos eternos De Deus Eles passam a cooperar Conjuntamente Para o bem Daqueles que amam O Senhor Daqueles que são Chamados Segundo o seu propósito Está difícil aí Meu irmão Suporte um pouco mais A última palavra Não é o seu algoz O seu verdur Que vai dar A última palavra Não é essa ideologia Maldita De desconstrução Dos valores Da cultura ocidental Como um todo E dentro da cultura ocidental Os valores Da fé cristã Nós somos um ocidente Que é de alma Cultural Cristã Não Não são eles Que vão dar a última palavra Não Deus pode Estar trabalhando Nas entrelinhas Da história Como trabalhou Com José Não é? Parecia ter Ser tudo uma Meramente Uma intriga Entre irmãos Um sonho particular Jogado numa cova Vendido por 20 moedas de prata Caluniado Por uma madame Da corte Palaciana Esquecido Pelos amigos Num cárcere Mas era Deus Eu falei de Jó Coitado de Jó Ele não sabia Mas Ele venceu Porque o diretor De cena Era Deus Jeová Não foi contado A ele A razão De tudo Deus apostou Todas as fichas Nele Olha Satanão Vou provar Para você Que Jó Me ama Só que Jó Não sabia Pastor Jonas Ele foi para o palco Da encenação Compra um livro Quem interessa a poça Do Rubens Martins Amorese A transhistória Eu e você Que temos a cosmovisão cristã Precisamos saber Que tudo que acontece No palco da vida Às vezes é definido No mundo espiritual Eu e você Somos apenas os atores E Deus está contando conosco Leia esse livro Cosmovisão cristã E transformação Tem outra aqui Que é uma doutora Em literatura medieval E literatura francesa Pela Sorbonne Sorbonne É uma universidade francesa É Norma Braga Venanço A mente de Cristo Cosmovisão Conversão Cosmovisão cristã Você Jó Você é moça Que está inserindo aí E a gente precisa transitar Nesse mercado Aberto De trabalho aí Com todos esses valores Você precisa se fortalecer Nesses valores de Deus Senão Você joga a toalha José portanto Foi um exemplo De alguém que Venceu aqui Eu só leio uma frase É um poema De alguém que escreveu O seguinte Olha Ele fez um Um prefácio lá O homem de fé Que é o caso aqui Exercendo a fé Dentro dos propósitos Amos de Deus Pode considerar Pode admitir Pode crer Que Deus está Concretizando O seu propósito Independentemente Do que as pessoas Tramem Ou maquinem Por meio dos sofrimentos De José O Senhor Jeová Preserva e cumpre O sonho Inspirado de Abraão Deus não diz tudo Aí o poeta Vem e completa O grande vingador Parece despreocupado Alheio Distante Silencioso As páginas da história Apenas registram Os fatos A morte Agarrando alguém Nas trevas A deformar Velhos sistemas E até mesmo A palavra de Deus Verdade Perenemente No cada falso Erro perene No trono E gritando Altissonantemente Seus brados Contudo Desse cada falso Pende o futuro E por trás Do obscuro Desconhecido Jais a poderosa Mão de Deus Trabalhando Na sombra E levando a história Exatamente Para onde Ele quer Que ela chegue Então você está Com Jesus Irmão Fique tranquilo Você vai chegar lá Você vai chegar lá Você está na igreja Meu irmão Fique tranquilo Alguém disse Que a igreja Se parece Com uma velha E grande nave Ela balança Balança Sacode Tem vezes Que ela sacode Tanto Que provoca Em nós A vontade De gofar Como diz lá O nordestino Vomitar Mas ela Sempre chegou Ao seu destino E sempre chegará Com você Ou sem você Ela vai chegar Então eu quero Ficar lá dentro O Arno Wism Diz que ela é Parecida um tanto Com a arca de Noé Aquela bicharada Toda gritando De papagaio falando E arara Só Deus com jeito E aquele mal cheiro De bicho E sei lá o que Mas é melhor Ficar lá dentro Irmão Quem ficou de fora Morreu todo mundo A igreja é assim De vez em quando Você sente os mal cheiros Aqui Mas fica aí Não pula fora não Nós vamos chegar lá Em nome de Jesus Aleluia Ore comigo Deus amado Graças te damos Pelo seu infinito E eterno amor Pela sua graça Abundante graça Que tem nos alcançado Na exata medida De nossas necessidades Obrigado pai Porque o teu espírito Por meio da palavra A partir da qual Construímos a nossa Cosmovisão Estabelecer um plano E as vezes a gente Olha a distância E não vê ainda A estrela da alva Mas pela fé Nós já avistamos A estrela da manhã Que se ergue Anunciando Que o sol da justiça Está para raiar Aleluia E a tua igreja Não caminha Para o fracasso E nem para a derrota A sua igreja Caminha para a aurora Triunfante Do glorioso dia Em que seremos Recolhidos Para estar Com o Senhor Na eternidade E aí então Do outro lado Nós entenderemos O que o artista fez No quadro final Da vida Hoje nós olhamos O quadro Está tão sem sentido Porque nós não conseguimos Enxergar todos os detalhes Mas tu és O onisciente O onipotente Tu estás trabalhando A partir já Do resultado final Oh Aleluia E nós te louvamos Nossa alma Vai se aconchegar Mais e mais Nos braços Da tua misericórdia Nosso coração Vai estar descansado Debaixo das sombras Da tua onipotência E aí Nenhum mal Vai nos tocar Aleluia Bendito seja O seu nome Porque a tua igreja Caminha pela fé Crendo E afirmando Os valores eternos Do Senhor E se Orientando Pelos propósitos Eternos de Deus Obrigado por tudo Eu oro Pai Em nome de Jesus Gente Muito obrigado Pela atenção Então